Opa! Esse é o Insidercast e hoje vamos falar como superar o medo e insegurança na hora de escrever ou aperfeiçoar a comunicação escrita. E você, está preparado para escrever melhor? E para falar sobre esse assunto, a gente tem uma entrevistada super especial hoje, Dalva Correia, professora de português e mentora de escrita e fundadora da Batida Perfeita. Olha que impressionante, ela criou um método para explicar regras gramaticais de forma simples, clara e direta. Dalva, seja bem-vinda ao Insidercast! Fábio, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui no Insidercast, gravando esse episódio que vai ser top, hein? Top da balada! Olha, a batida perfeita! Eu vou apresentar também aqui os nossos colegas aqui de mesa, ligando as naves, Cleiton Lúcio. Oi, Fábio, tudo bem? Oi, Dalva, é uma honra ter você aqui, muito obrigado por aceitar o nosso convite. E também, Fábio, nós temos aqui a Bárbara Rodrigues. Oi, Bá! Oi, Cleiton! Oi, Fábio! Oi, Dalva! Um prazer receber você aqui hoje. Insiders que estão ouvindo, não estão nos vendo, mas o sorriso da Dalva é contagiante. Vocês, com certeza, vão ter uma experiência, assim como a gente, de uma entrevista maravilhosa. E, para começar, já quero começar com uma pergunta que muita gente se faz. Desculpa, que muita gente se faz. Como superar o medo e a insegurança na hora de escrever ou aperfeiçoar a escrita, Dalva? Bárbara, querida, ó, já somos próximas. Adoro, ó, já te considero placas, Dalva. Muito bom, adoro, adoro esse contato. Como superar o medo e a insegurança na hora de escrever? Bom, não supera exatamente, né? Na verdade, o medo, ele serve como um filtro para a gente não meter os pés pelas mãos, para a gente não fazer muita besteira, para a gente realmente usar como um balizador do que vem a calhar, escrever, publicar, divulgar ou não. O problema começa quando o medo, ele se torna ali um fator paralisante, né? Quando trava geral. Parou, não consegue escrever uma palavra, fica o cursor ali piscando na tela, ou a folha em branco. Então, quando bate esse nível de medo, de trava, aí a gente precisa, de fato, começar a trabalhar. Eu costumo dizer, mergulhando no mar de dentro. Porque aí não tem jeito, não tem como escapar, é parar tudo, olhar um pouco para dentro, entender a fonte desse medo, dessa insegurança. Geralmente, é o medo do julgamento, é o medo de se expor. Também costumo dizer, né? O julgamento, ele é onipresente. A gente está dormindo, a gente está comendo, escovando os dentes, as pessoas estão julgando. Então, a gente fazendo ou não, escrevendo ou publicando ou não, o julgamento acontece. A gente, tendo atitude, deixando de tê-la, o julgamento acontece. Então, esse relacionamento meu com o meu medo e com a minha insegurança é muito, muito íntimo e só eu consigo resolver isso. Por mais que tenham fontes externas, rede de apoio, terapia, uma mentoria, uma pessoa incentivadora, é só quando eu me olho, me observo, me valorizo e falo, olha só, o medo, quem manda nesta bagaça sou eu, eu vou escrever sim, eu vou postar sim, eu vou enviar esse texto agora e hoje não tem vez para você. Aí, coloca ele lá de castigo e faz mesmo sabendo que ele está ali ao lado só espreitando, só olhando. E isso depende de muito treino, né, de muito exercício, é um exercício de autoconhecimento que vai levar a um exercício de cura. Aos poucos, cada pessoa tem o seu ritmo, que deve ser respeitado, mas procurar sempre estar em movimento. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um poucão depois de amanhã, daqui a pouco já está escrachado, já está assim, ó. É treino, é se permitindo, se conhecendo e fazendo. Os jogadores, os sabotadores, toda essa equipe não para de trabalhar, eles trabalham, né, 24 horas por dia, mas chega uma hora que não dá, Bárbara, é, olha só, quem manda sou eu, tchau, beijo, não me liga e eu vou fazer. Beijo, não me liga, não me procure que eu vou ser feliz escrevendo o que eu achar que eu tenho que escrever e na batida perfeita, né, Dalva? É isso, é na batida perfeita, a batida perfeita é uma coisa que veio como instalo, né, não sou fã do Marcelo D2, vamos deixar aqui claro, não foi por conta da música do, ah, você se inspirou na música do D2, falei, não. Ó, uma bela tarde de sol de Rio de Janeiro, né, veio uma vozinha e falou pra mim, batida perfeita. Eu peguei, porque quando eu voltei no LinkedIn, em outubro de 2018, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer da vida. É, eu passei por uma demissão, a minha primeira demissão na vida, então foi um choque muito grande. Todos os lugares que eu trabalhei, eu pedi demissão, só que em 2018 eu acabei, né, aí foi uma relação passiva, né, eu fui demitida. Então foi um baque muito grande, eu falei, bom, agora eu não quero mais trabalhar pra ninguém, eu vou ter o meu próprio negócio, mas assim, tipo, que negócio? Vai fazer o que, minha filha? Então eu fui pro LinkedIn e comecei a observar, me relacionar, interagir nos forços alheios, conhecendo a galera, pegando referências, falar, olha, essa pessoa é mais legal, mais bacana de eu seguir aqui, quem sabe aí, em algum momento eu apareça algum norte. E eu via sempre nos títulos, sabe, embaixo do nome da pessoa tem um título, né, a pessoa coloca a função, coloca ali a área na qual ela trabalha ou deseja trabalhar, e eu via muito o título em busca de recolocação. Cara, não tô buscando recolocação, eu quero algo que seja muito maior do que, sabe, um posto de trabalho. Eu quero algo que me toque profundamente, né, depois dos 40, eu não quero mais. Eu saí de uma empresa na qual eu pensava que fosse me aposentar, não rolou. Falei, bom, agora eu quero algo que signifique muito pra mim. E aí veio o nome Batida Perfeita. Falei, ah, é isso que eu vou usar. Já coloquei o medo pra escanteio, coloquei lá no meu título, em busca da batida perfeita. Aí pronto, né? Aí as pessoas começaram a falar, que coisa curiosa. Aí começaram a chegar uns inboxes, né, umas mensagens. Oi, tava tudo bem? Me conta, como é que é esse negócio de batida perfeita? Então, isso atiçou a curiosidade das pessoas. Eu fui ficando mais conhecida, aumentando a minha rede. E aí eu conheci a minha coach. E no processo de coaching, eu decidi que não ia procurar emprego. Falei, não, quero. Não quero, tô decidida. Mas, Davo, você pode fazer as duas coisas. Começa, estabeleça a sua marca pessoal, né? Isso está definido. Batida Perfeita é a sua marca. Mas você pode também, né? Ao mesmo tempo. Não quero. Eu vou tocar, seja lá o que for, que não tinha nada definido. Vai ser a batida perfeita. Aquilo que bate, né? Toca o meu coração de modo diferenciado. Pensei que nasceu a batida perfeita. Davo, é muito interessante o que você falou sobre o medo, né? Porque o medo, ele nunca vai embora. A gente aqui, por exemplo, a Bárbara tem 10 anos de produção de áudios. E provavelmente, cada nova produção é um desafio. E sempre tem aquele medinho de que, será que eu vou entregar o conteúdo perfeito? O Fábio, a mesma coisa com a ciência de imprensa. Eu sou mais especializado em produção de vídeos e conteúdos. E a mesma coisa em todos os vídeos. Ligou a câmera, vem aquela insegurança. Mas essa insegurança também, ela tem um seu lado bom. Porque ela nos faz, nos sentimos mais vivos, né? Porque toda vez que nós nos desafiamos, nós vemos que ainda há algo novo a fazer e algo novo a se aprender. A minha pergunta, Davo, é a seguinte, né? Como adequar a linguagem a cada contexto social? Cleiton, ótima pergunta. E essa questão que você falou da insegurança, nos manter vivos, é muito, muito verdade. Dizem, né? Que quando a gente não sente esse medo, quando passa por algum momento desafiador, é porque não é tão importante assim. Quando a coisa é muito importante, o medo está lá. A insegurança está ali. Aquele frio na barriga, as mãos suando. Então, isso significa quão importante aquilo é pra gente. E como a gente vai dar o nosso melhor para dar certo, pra ficar tudo joia, tudo ok. Pra galera aceitar, pra galera receber. Então, muito bacana essa tua frase. Bom, em relação à pergunta que você fez, repete só pra mim, por favor. Vamos lá. Como adequar a linguagem a cada contexto social? Beleza. Esse também é o mote da batida perfeita. A gente não elimina a linguagem formal, a linguagem rebuscada dos livros, dos clássicos, das gramáticas. Mas a gente também não pode fechar os olhos para a gramática da vida real. É o português que acontece assim que a gente acorda, quando a gente vai dormir, toda a linguagem que a gente utiliza no decorrer do dia. Então, a batida perfeita vem para aproximar essas duas linguagens. A formal da informal, da informal encontrando um caminho do meio, encontrando uma justa medida, sem eliminar nenhuma nem outra. Então, cada contexto. Eu costumo dar o exemplo do estádio de futebol. Claro, agora, devido ao nosso cenário atual de saúde, a gente não tem como estar no estádio, acompanhando uma partida de futebol do nosso time preferido. Mas vamos aqui criar uma situação hipotética. Estamos lá na torcida. Nossa, que felicidade. Os amigos, familiares, os amigos e tudo mais. Vem o gol. Aquela vibração, aquela comemoração. Olha para a pessoa do lado e diz Abraça-me agora para a gente vibrar. Assim, acabou o tesão na hora, né? Como é que comemora gol desse jeito? Abraça-me, está maluca? Ficou louca? Que língua é essa que você está falando aqui nesse momento tão, tão esperado? Na partida de futebol. Então, é isso. Como adequar a nossa linguagem a cada situação? Da mesma forma, se eu estou, entro num ambiente com vários diplomatas, por exemplo, e aí eu vou cumprimentá-los. E aí, beleza? Tranquilidade? Como é que você está? Hein? E aquele bagulho lá na tua casa? Não funciona. Não cabe essa linguagem, não cabe aquele contexto, aquele ambiente. E se a gente forçar essa barra, seremos excluídas, excluídas. As pessoas vão olhar torto, as pessoas vão falar, nem quero papo, não quer se aproximar, não vai incluir na roda de conversa. Então, a marginalização, ela acontece em qualquer ambiente no qual a gente chegue com uma linguagem extremamente diferente daquela exercida, né? Que acontece ali. Então, a gente observa, sabe, Cleiton? A gente chega num ambiente e observa. Bom, como é que as pessoas se comunicam aqui? Seja por escrito, seja comunicação oral. Como é que tudo acontece por aqui? E aí, a gente dança conforme a música. A gente vai se adequando. Então, mais uma vez, não é uma questão de eliminar o coé, beleza. Não. Nem o abraça-me. Agora, não é para eliminar nenhum, nem o outro. É apenas saber em qual ambiente utilizar cada uma. Que legal, Dau. Só antes de fazer a próxima pergunta, eu, às vezes, eu sinto falta até dessa linguagem mais rebuscada em alguns casos. Mas também, por exemplo, tem gente que acha que em todo lugar cabe a linguagem rebuscada. Eu tenho um amigo que é advogado, né? Vou até fazer um comentário aqui. Ele acha que está no fórum 24 horas por dia. Ele vem com aquelas linguagens, aqueles tecnênios de advogado. Eu falo, amigo, não sou advogado. Fala o português aí, que a gente entende. E aí, todo mundo quer ir na risada. É muito isso. É saber se adequar a linguagem ao local onde você está. É muito importante. Obrigado, viu? Não, é isso mesmo, Cleiton. Porque tanto para uma ponta da extrema formalidade, quanto para outra, que é de uma linguagem muito, muito coloquial, em ambos os extremos, se a gente não souber usar, nós seremos marginalizados e marginalizadas, sabe? Então, as pessoas, elas não toleram os extremos. Por isso, o caminho do meio é tão importante. A gente vai dizer, cara, relaxa, sabe? Eu não estou no fórum 24 horas por dia. Você saiu do fórum, foi fazer, foi participar de uma happy hour. Mas, sabe, relaxa. Vamos adequar essa linguagem àquele ambiente muito mais descontraído. É isso aí. E por falar em adequação de linguagem, a gente vai ter aqui um ponto crucial aqui desse nosso bate-papo. Eu imagino que os insiders que estão ouvindo a gente ou assistindo a gente pelo YouTube estão super curiosos para saber. Muitos deles estão trabalhando no mercado corporativo. Ou tem a sua própria empresa, ou está trabalhando para uma outra empresa. Tem o chefe, ou tem uma relação com o fornecedor, com o cliente. E a escrita é o ponto central da comunicação. Tudo começa pela comunicação. E a comunicação escrita, geralmente, ela guia até a comunicação verbal. Porque até para você se preparar para uma apresentação, você tem que se preparar antes, concatenando as suas ideias e colocando elas no papel, no computador, antes de verbalizá-las. Dalva, conta, revela para a gente as suas técnicas. Para os insiders que estão ouvindo para deixar o texto mais claro, mais objetivo, mais simples, para o meio corporativo. É complicado fazer isso? Eu não diria, eu não usaria a palavra complicar. Porque existe uma tendência de buscar tudo muito fora, na parte externa, a solução para tudo. No caso da escrita, cada um de nós aqui é dono dos seus textos, é dona da sua escrita. E não o contrário, não é escrita o texto que domina a gente, não. Nós temos os nossos textos, nosso conhecimento, as nossas ideias concatenadas e tal, para colocar na escrita. Então, como conseguir essa linguagem clara, objetiva? Primeiro, sabendo exatamente o que precisa falar, o que precisa apresentar, a ideia que precisa defender, o produto que precisa vender. Tem que saber, tem que saber, tem que saber, sentar e falar, bom, eu preciso escrever um e-mail importantíssimo, solicitando um orçamento para o meu gestor, para a minha gestora. Senta e pontua isso, sabendo exatamente sobre o que quer falar ou escrever, vai trazer a clareza, vai evitar a prolificidade e vai empoderar a pessoa. Eu sei sobre o que eu estou falando, eu me preparei para isso e é a partir desse preparo, de tudo isso que antecede o jogo, propriamente dito, da escrita, da apresentação, oral, é tudo isso. Então, é o preparo que vai trazer a tão sonhada, esperada assertividade, que é um conceito muito disseminado hoje no ambiente corporativo. Assertividade nada mais é do que uma postura, assertividade é saber, verbalizar por escrito ou por meio da fala, o que precisa ser dito, o que precisa ser apresentado. Então, esse preparo vai ajudar na assertividade, a questão da escuta, saber escutar as pessoas também ajuda na assertividade e é só gol, é só golaço. Quando a pessoa entende isso, então ela precisa olhar, vamos embora aqui, abre as gavetinhas ali do conhecimento e pontua, assim não fica vagando. Ah, eu acho que, eu acho que, eu não sei, e aquela postura passiva, a postura que vai transmitir assertividade é aquela que está o tempo todo dizendo, transpirando autoconfiança, eu sei do que eu estou falando. Não necessariamente está certa ou errada, mas ela está ali, convicta, vamos embora, vamos embora, porque é isso mesmo que eu vou defender. Ele faz. Me empolga, né? Não, mas a gente se empolga aqui também te ouvindo, Dalva. Inclusive, uma coisa que me empolgou muito, e a gente até comentou aqui no bastidor, foi um post que eu vi seu no LinkedIn falando sobre o vocativo. Então, uma coisa que está meio em desuso, todo mundo esqueceu no churrasco, né, vamos dizer assim, usando o português coloquial. Mas, além do vocativo e entrando um pouco nessa coisa de como usar melhor a escrita, quais são os três erros gramaticais mais comuns que todo mundo comete? Bárbara, eu anotei os três erros e o primeiro é a vírgula do vocativo, Bárbara. É muito, assim, a língua, ela é viva, né? Ela está em movimento, em constante evolução. E, nesse processo, algumas coisas caem em desuso, algumas regras mudam, mas o curioso é que a vírgula do vocativo não mudou. Não mudou, mas ela deixou de ser usada. Tem um exemplo clássico, né, para justificar a importância do uso da vírgula do vocativo, que é, vamos comer, gente! Esse exemplo é clássico, para mostrar a importância no contexto, a gente está falando aqui de escrita, né, de comunicação escrita, claro, com o uso da vírgula. Imagina não usar a vírgula do vocativo e causar um ruído desse tamanho. A gente brinca falando, vamos comer, gente! Vamos comer, gente! Vamos comer a pausa para colocar a vírgula antes do vocativo. Gente, em determinadas situações de escrita, o não uso dessa vírgula vai causar sérios problemas na interpretação. Então, sim, eu sou uma entusiasta de uma regra obrigatória, porque é uma regra obrigatória, a vírgula do vocativo. Então, eu estou aí na rede, nas minhas redes, fomentando, trazendo de volta por onde anda, vamos buscá-la, resgatá-la. Não vamos comê-la, né, com vinagrete, farofa, no churrasco, não. E vamos, bora praticá-la até na troca de mensagens rápidas, né, com os amigos, com o parceiro, com a parceira. Usa nessa escrita, porque quando chegar a hora do show lá, na hora do e-mail, do trabalho, né, numa comunicação com o cliente, você já criou o hábito, já está usando e fica natural. Não vai aparecer aquele elefante enorme, nossa, tem que me lembrar dessa vírgula aqui. Não, você já está usando nos seus papos ali do dia a dia com amigos, familiares e tudo mais. Então, esse hábito é importante para quando chegar na hora super importante, né, no ambiente corporativo, não esquecer de usá-la. Segunda regra que eu vejo as pessoas errarem muito é o uso do verbo fazer no sentido de tempo. Faz dois anos, faz vinte dias que nasceu o InsiderCast. Só um exemplo, não sei se são vinte dias, tá, pessoal? Poxa, Dava, mas são vinte dias, eu tenho que usar o verbo fazer no singular? Sim, é a regra. Nem toda regra tem lógica. É por isso que as pessoas criam o ranço, né, de aprender português. Porque muitas regras não têm muita lógica. Mas, peraí, se são vinte dias, se são dois anos, se são três semanas, cinco meses, né, se são séculos, né? Faz séculos que eu não tomo sorvete. Poxa, séculos é coisa pra caramba. Mas, ainda assim, o verbo fazer permanece no singular. A gente vê muito isso em currículo, né, faz dez anos que eu trabalho na área de logística. Fazem, né, na verdade o erro é usar o verbo no plural. Fazem dez anos? Não, não fazem dez anos. Faz dez anos. Então, toda vez que o verbo fazer estiver indicando tempo, anos, dias, meses, semanas, séculos, ele permanece no singular. Eu trouxe como terceiro, como terceira regra, né, dúvida que as pessoas têm, é no uso do mais e do mais. Mais. Mais com i, mais sem i. Muitas pessoas falam, nossa, mas isso é tão básico, básico do básico. E, ainda assim, a gente encontra muito erro nos textos, pelo mundo, afora, aí. Tem o mesmo som, entende? Tem o mesmo som. Então, uma fala mais, né, mais, traga para mim mais chocolates, ou então, eu gosto de chocolate, mas eu prefiro amendoim. Por que que muda? O mais sem i, M-A-S, mais, ele tem o sentido de contrário, né, de contradição. Olha, eu gosto de cerveja, mas, olha, uma taça de vinho me ganha. São ideias, né, se contrapondo, então eu utilizo o mais sem i. O mais com i é quantidade, é quantidade. Hoje eu tenho mais seguidores, hoje eu como mais comida, infelizmente, olha, dieta. Hoje eu gosto de mais doces. Então, mais com i quantidade, mas sem i com cariedade. Essa parte do mais comida por causa da dieta foi complicada. Pandemia tá aí pra quebrar paradigmas. Ô, Dalva, a próxima pergunta, ela é perfeita pra mim, pelo seguinte, né, a Bárbara até vai entender, porque ela me acompanha há mais tempo. E eu sou muito prolixo, às vezes, até na escrita. Então, a minha pergunta é a seguinte, né, como ser menos prolixo e ter uma comunicação mais assertiva na escrita? Fazendo rascunho. Da seguinte forma, foco na estrutura da batida perfeita. Pega um bloquinho, abre, enfim, o bloco de notas do celular, o que cada um preferir, e pontue por meio de tópicos, né, com marcadores, as palavras-chave que não podem faltar no texto. Por exemplo, você precisa escrever um e-mail sobre um evento que vai ser lançado. Quais são as palavras-chave, né, do evento? O nome do evento vai ser, ao vivo vai ser gravado, presencial, online, data, hora, local ou plataforma utilizada pra fazer o evento. É um evento pago ou é um evento gratuito? Quando a gente pontua isso primeiramente, né, antes de partir para a escrita desse comunicado, você não dá voltas, não é prolixo e o texto vai ter a objetividade necessária. Esse exercício é batata, gente, já falamos de comida, né, Cleide? Vamos continuar aqui no contexto da comida. É batata, coloca ali, bom, é um evento. Bom, não pode faltar o nome do evento, sabe, data e hora. Eu já recebi e-mails, né, comunicando sobre evento. Bom, esqueceram de botar a data, esqueceram de botar o horário, esqueceram, assim, informações importantíssimas sobre o evento. Aí você tem que pegar o telefone, mas vem cá, vai ser que dia mesmo, hein? Mas olha, aí tá gastando o seu tempo e o tempo do outro. Então, a gente tem que se preocupar com isso, principalmente no ambiente corporativo, vai redigir e-mails, vai... Pense sempre, é o seu tempo e o tempo do outro. Objetividade, tópicos, né, as informações cruciais. Se for um tema muito tenso, complexo, marca uma reunião. Marca uma reunião, fala, olha, esse e-mail é para saber se a gente pode almoçar amanhã, porque precisamos tratar sobre o assunto tal. Um e-mail de duas, três linhas. Beijo nas crianças, até amanhã. Me confirma, me confirma, acabou. Se o assunto é muito longo, se o assunto tem muitas nuances, muitos pontos a serem discutidos, não vá escrever um pergaminho, não vá fazer um pergaminho no e-mail, porque a pessoa destinatária não vai ler. Ela vai pegar o telefone e vai te ligar. Recebi teu e-mail aqui, mas, olha, melhor a gente, né, se falar por telefone, pensem sempre nisso, em poupar o seu tempo, fazendo esse rascunho com os principais tópicos, depois parte para a redação, né, e vai ali, ó, ticando, riscando o que já foi colocado no texto. Já usei o nome do evento, já coloquei a data, já coloquei a hora, já coloquei o valor, pronto. Agora eu me despeço, assino, mando bala, claro, se certifiquem sempre se as pessoas destinatárias, de fato, são aquelas, não vá mandar o e-mail para as pessoas erradas. Sempre dá aquela checada, aquela revisão ali, marota, e manda ver. Quanto tempo se pede com uma comunicação ineficaz? Porque você poderia resolver isso numa parte escrita, que vai se tornar, às vezes, um telefonema, ou às vezes até uma reunião, que vai envolver mais gente, vai envolver mais tempo. Então, tempo é dinheiro. Isso que você falou, Dalva, mencionando os tópicos, fica tudo mais prático para você concatenar as ideias antes de colocá-las em prática e formalizá-las no mundo corporativo. E por falar em concatenar ideias e torná-las mais claras, você é uma da LinkedIn Top Voice. O que isso significa? Que você foi reconhecida pelo seu trabalho com engajamento no LinkedIn, que hoje é a principal rede de relacionamento profissional, e você engaja no LinkedIn. Conta para a gente como que você conseguiu essa honraria de ser uma LinkedIn Top of Voice. Conta para a gente o segredo. E como que você está engajando no LinkedIn. E eu também vi que você tem um workshop sobre o tema. Então, revela todos os segredos aqui para os insiders, por favor. Olha, quando chegou a notícia, Dalva, vou ser uma das finalistas. Nossa! Passa um filme pela cabeça, porque é muito trabalho. É como nós comentamos aqui. É muito trabalho. Produção de conteúdo. Não é só o trabalho de o que eu vou postar, o que eu vou escrever, o que eu vou compartilhar. Depois vem a interação com as pessoas que se envolveram com o nosso conteúdo. Às vezes eu me pego meia-noite, uma hora da manhã, respondendo aos comentários. Porque isso faz parte do trabalho. Não o horário, né? Mas responder às pessoas faz parte do trabalho. Não tem como a gente abrir mão disso. Então, Fábio, foi assim. Foi testando, definindo para qual público eu ia escrever, com qual público eu iria me comunicar. Isso é importante. Às vezes, quando a gente quer começar, a gente sabe que precisa estabelecer uma marca pessoal. Precisa botar a cara no sol. Não no sol do Rio de Janeiro. Mas precisa colocar a cara no sol. Precisa ser vista. Precisa ser visto. Porque alguma coisa tem que acontecer. A gente fica com esse afã. Alguma coisa tem que mudar. E a vida tem que ser transformada de alguma forma. Mesmo que a gente não saiba qual é o objetivo logo no começo. Aliás, para ser um ponto de partida. No decorrer do processo, esse objetivo precisa ser traçado. Por quê? Porque, senão, a gente desiste. A gente para. Fala, eu vou largar esse negócio. Eu não quero mais saber disso aqui, não. Dá um trabalho do cão. Não estou tendo resultado. E quando você tem o objetivo definido, não. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Deixa ali aquele post-it tamanho gigante. Lá na pó da geladeira, no espelho, do banheiro, do guarda-roupa, enfim. Deixa o objetivo muito claro para você. Por que eu estou me dedicando a esse trabalho? Está ali o objetivo na sua frente. É claro que a gente tem dias de baixa, dia de ar. Hoje eu não vou fazer nada. Hoje eu vou. Hoje eu vou ver Netflix. Eu estou de boas. Hoje eu não vou fazer nada. Eu quero olhar para a rede social. Faz parte do processo. Então, eu acredito que tudo isso, o objetivo público, eu sabendo com quem eu queria conversar, quem eu queria tocar. No caso, era o público que tem esse medo, essa insegurança de escrever. Eu falei, eu quero me comunicar, eu quero falar com essa galera. Foi o que me ajudou. Já fiquei uma semana afastada. Já, enfim, só quase dois anos nesse trabalho, mas não desisti. E aí veio a recompensa. Veio a recompensa, o engajamento é fruto de muito trabalho. Também as pessoas não entendem. Eu vou contar para vocês que uma vez, posso contar um caso aqui que me marcou muito. Uma vez, num grupo fechado de marketing digital, não era no LinkedIn, eu resolvi contar a minha história. Falando, olha, eu estou lá no LinkedIn há tanto tempo, mãe, enfim, sozinha com meu filho, mas produzindo conteúdo. Lancei um e-book e tive um ótimo resultado por conta de engajamento orgânico apenas. E aí teve uma moça que comentou e disse assim, ah, Dava, é, eu já te conheço lá no LinkedIn. LinkedIn e o algoritmo gosta de você. Aí eu li uma, eu li duas, eu li dez vezes essa frase. Falei, não vou levar para o coração. Não vou entender como ironia, eu vou entender como um elogio. O algoritmo gosta de você. E, não sei, talvez tenha um pouco disso, não com essas palavras, mas é um reconhecimento, eu não posso negar. Eu não posso negar que o sucesso do meu conteúdo, de fato, é um sucesso. Ah, não, não é, não é, sim. Isso é uma coisa que eu trabalho muito em mim também. Receber, aceitar que, sim, Dava, funciona. Funciona, não tem segredo, tem trabalho. Trabalho, estou todos os dias lá, estou me relacionando com as pessoas, estou ajudando as pessoas, estou ajudando as pessoas, e o resultado vem. E uma das formas de ajudar as pessoas é a mentoria individual que você criou, né, Dava? Que é a minha batida perfeita. Conta um pouco mais sobre ela para a gente. Como que a gente faz para encontrar a nossa voz, para a gente conectar com a nossa galera, ou com a nossa, como é que eu posso falar de maneira mais formal? Com a nossa comunidade, com a nossa colmeia. Me dá uma palavra mais formal para a nossa galera. Ótimo, Bárbara. Ô, Fábio, eu só esqueci de falar do workshop, né? Então, eu resolvi criar o workshop para compartilhar com as pessoas todo o meu processo, todo o trabalho que eu fiz desde o começo, desde o zero conteúdo até o LinkedIn Top Voice, que vai sim, com certeza, já ajudou a primeira turma, agora eu estou com as inscrições abertas para a segunda, e vai ajudar a galera, ajudar a comunidade, o público, é Bárbara, a produzir conteúdo que engaja no LinkedIn. A mentoria, Bárbara, também foi um achado, na verdade, foi o primeiro serviço que eu ofereci, por conta mesmo de acompanhar, de ficar sabendo que, de fato, as pessoas travam na hora de escrever. Travam de verdade, paralisam, é medo de se expor, é o medo do julgamento. Por que e para que eu vou me expor? Então, a mentoria, ela acontece para potencializar a pessoa mentorada e empoderá-la a trazer a voz. Olha, está tudo aí dentro, está tudo aí dentro. A gente vai encontrar caminhos por meio de algumas ferramentas aqui, exercícios, para que ela, para que essa voz venha e reverbere por escrito. E a cada trabalho, com cada pessoa que eu faço, é uma realização. Caramba, fui eu mesma que escrevi isso? As pessoas se surpreendem. Sim, foi você que escreveu. Eu costumo fazer, principalmente quando é o primeiro texto que nasce. Tá bom, eu vou ler em voz alta. Eu, Dalva, vou ler o seu texto em voz alta. Fui eu que escrevi. Então, o que falta muito é trazer a potência, mostrar para as pessoas que, olha, está tudo aí dentro. Eu sei, tenho medo, tenho insegurança, tem alguns fatores contribuindo para essa trava, mas a gente vai trabalhar isso, esses textos vão nascer, vão encantar, vão tocar as pessoas e vão atingir os objetivos que você quer. É escrever com coração, a gente fala muito. Isso não tem nada a ver com romance. É a questão da escrita humanizada, também vem muito. As pessoas têm falado muito sobre escrita humanizada, mas querem buscar fora. Cadê? Onde é que compra a escrita humanizada? Tá vendo aonde? Não, peraí. Tá aí no mar de dentro. Dá um mergulho que você vai encontrar a sua escrita humanizada. Ah, mas eu não consigo sozinha. Bom, a mentoria, a minha batida perfeita está aí para ajudar as pessoas que precisam de um acompanhamento para trazer a voz da escrita. Sensacional. Eu acho que o seu trabalho é muito importante pelo seguinte. Um dos caminhos para a liberdade é saber se comunicar e se expressar. E quando a pessoa encontra o seu próprio meio de se comunicar, ela encontrou a sua liberdade individual. Dalva, outra pergunta que eu queria fazer é o seguinte. Quais são os campos de comunicação que você deseja focar esse ano? Sempre a comunicação escrita, mas com essas verdentes de escrita, afetuosa, humanizada, mas também tem o lado da escrita corporativa. Busca-se tanto a assertividade e a objetividade, a clareza. Então, são esses os campos. Os campos que estão em alta, os campos que as pessoas precisam tanto desenvolver para conquistar a liberdade que você falou, Cleiton. Olha a frase irretocável. Saber escrever, saber se comunicar é liberdade. É liberdade. Por meio da comunicação, a gente consegue o que a gente quer. Sabendo falar, sabendo se expressar por escrito, sabendo se expressar bem na fala, na oratória, a gente consegue o que a gente quer. Então, é, talvez seja a principal habilidade dos novos tempos, é a comunicação. Então, vambora. Bora treinar muito. Treinar, porque é um treino diário. É um desafio diário. Eu costumo dizer que é simples, mas não é fácil. É simples. É muito mais simples do que a gente imagina. Falar o óbvio. Como é falar simples? Comece pelo óbvio. É assim, porque o óbvio, ele é subjetivo. O que é óbvio, para mim, não é óbvio para o Cleiton, nem para a Bárbara, nem para o Fábio, nem para mim. Eu também tenho uma história sobre o óbvio que eu não disse, que levou uma vida para eu conseguir o que eu queria. Na empresa na qual eu trabalhei, a última empresa na qual eu trabalhei, eu levei nove anos para dizer que eu fui, durante nove anos, eu fui freelancer. Eu trabalhava como freelancer. Eu fui estagiária, depois acabou o contrato de estágio e eu comecei a trabalhar como freelancer. Só que era o meu sonho ser efetivada. E aí eu convivi nove anos com o meu óbvio. É claro que eu quero ser efetivada. Para tudo que eles me chamam, eu estou disponível. Qualquer trabalho, cobertura de férias, eu estava ali. Pode me chamar, eu estou aqui. É óbvio, está na minha cara, que eu quero ser, sim, numa próxima oportunidade, eu quero ser efetivada, eu quero ser contratada. Aconteceram várias situações nesses nove anos. Eu fiquei muito chateada, irritada, aborrecida. Mas isso é uma sacanagem, o que fazem comigo? Só chegou um ponto em que eu não podia mais ficar com aquilo entalado. Aí eu liguei, peguei o telefone, liguei para a pessoa que sempre me enviava trabalhos e falei, olha só, olha só. Caramba, o meu sonho é trabalhar aí, sabe? Eu espero há anos por uma oportunidade. Nossa, Adalba, a gente não sabia disso. Foi isso que eu ouvi. Nossa, Adalba, a gente não sabia disso, né? Que você, enfim, tinha essa vontade. Sabia. Nove anos. Nove anos. Um mês depois, eu fui contratada. Surgiu uma vaga. Adalba, tá aqui a vaga, vem. Falei, cacete. Sério mesmo isso? Era tão simples. Era simples assim. Era eu pegar o telefone e falar o que eu queria. Nossa. Tá. Lição da vida, gente. Lição da vida. É muito óbvio para a gente. Então, começa pelo simples, na comunicação. Começa pelo óbvio. Ah, mas eu tenho que verbar... É, tem, porque o óbvio é seu. Não é do outro. Da outra pessoa. Fale. Ah, mas ele sabe que eu amo, que eu a amo. Falar. Fala que ama. E por falar em falar em amor, o Insider que está procurando um emprego, fica atento a essa notícia que saiu no meio do ano passado, que é super importante, foi um levantamento que o LinkedIn fez. A comunicação é a habilidade mais valorizada pelos empregadores. Então, cuide da sua comunicação. você vai ser valorizado. E fale, como a Dalva falou, fale não só para os empregadores, mas fale para quem você ama. E por falar em amor, Dalva, a gente levantou também aqui um pouco da sua história. Você é carioca, mora no subúrbio do Rio, mãe do Benjamin de quase quatro anos, e que chamou a atenção que você fala sozinha em voz alta para resolver questões urgentes e toma florais que te ajudam a desatar nós emocionais. Isso é para você saber, pessoal, os insiders. Por mais, qualquer pessoa, top of voice, você que está aí ouvindo a gente assistindo, todo mundo é de carne e osso, todo mundo tem seus medos, todo mundo tem a sua vulnerabilidade. Então, vamos nos aceitar, vamos nos amar mais. Dalva, conta para a gente quais foram os principais desafios da sua carreira para inspirar ainda mais os insiders. Olha, você sabe que depois desse caos que eu acabei de relatar, até aí é virada de chave, é tudo, né? Mudança de mindset, de pensa muda, tudo. E veio a demissão, é olhar para dentro mesmo, falar, olha, o que eu vou fazer a partir de agora? O que eu quero? Tenho sim um filho pequeno para criar, é dependente de mim. Como é que eu faço acontecer? Então, esse é o grande desafio. Então, nesse momento da vida, com o filho, o cenário, todas as circunstâncias mudam, não há muita brecha, espaço, Fábio, para postergar, para protelar tomada de decisão, para protelar atitudes. Preciso fazer o mais rápido possível. Então, essas circunstâncias acabam impelindo muito mais rapidamente as ações. Então, é assim, tá bom, você vai encarar o LinkedIn? Então, vai lá, vai produzir conteúdo. Caramba, começou a pandemia, acabou a escola, fecharam as escolas, filho em casa. Como trabalhar, como dar as minhas aulas, mentorias, cursos com filho em casa? É mesmo rebolar, assobrar, né? Enfim, cana, é tudo junto ao mesmo tempo, contando com uma rede de apoio. Mas o importante de salientar aqui, de ressaltar, é partir para a ação. É não ficar o tempo todo pensando, aí será, mas vai valer a pena. Não, vai lá e faz. Não deu certo, troca, muda a rota, ajusta ali o leme, ajusta o barco, muda um pouquinho a direção. E faz, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim. Então, é muito isso. E a gente ter a autorresponsabilidade, falar, caramba, se eu não fizer, se eu não pegar o telefone e falar o que eu quero, se eu não produzir aquele conteúdo, para esperar, né? Você primeiro coloca lá, para depois esperar o retorno das pessoas. Nada vai acontecer. Então, é o movimento que gera o movimento. E foram muitos desafios, principalmente no início da pandemia. Depois a gente acabou se ajustando, se adaptando. Mas no começo foi muito punk. Os trabalhos, os contratos pararam. E agora eu faço o quê? Aí vai dar mentoria. A mentoria oferece, oferece o serviço, aparecer os primeiros clientes. Caramba, é possível, dá para fazer, aprimora, cria curso, lança, bota a cara do sol. Lembre-se, uma 1, um sol, dois, um janeiro. E toca, e toca e vai fazendo. Vai fazendo, adquirindo experiências, superando os desafios, se empoderando, sabendo. Caramba, dá para fazer, né? Eu consigo fazer, apesar disso, apesar daquilo, apesar do filho gritando mamãe o dia inteiro na cabeça. Então, esse reconhecimento do LinkedIn, do Ape Voice, justamente num ano tão desafiador, é muito poderoso, né? Foi muito, foi muito significativo para mim. Porque, olha, mole não, mas dá para fazer. Então, é essa palavra que eu transbordo para as pessoas. Olha, dá para fazer. Dá para fazer, dá para fazer, apesar dele. Dá para fazer. Dalva, a gente está chegando no final do nosso InsiderCast. Eu também estou, assim, para quem não está vendo, a gente também está com essa carinha de, tipo, ah, não, eu queria mais um pouco, porque estava uma delícia ouvir você falar. O papo super leve, super descontraído. Eu queria te pedir, antes da gente encerrar, um recado final para os nossos insiders. e que você deixe as suas redes de contato para quem ainda não te conhece, te conhecer, porque vale muito a pena. Bárbara! Olha, eu também, aqui sim, eu estou extasiada, eu me empolgo. E quando a gente tem a oportunidade de falar sobre o que ama, é tão gostoso, né? É tão bom. Bom, ó, sou muito grata por estar aqui com vocês hoje. O meu recado final é, como eu faço para escrever melhor? Escrevendo. Escrevam. Treinem. Escrevam como se estivessem conversando com uma pessoa amiga. Como eu faço o meu texto encantar as pessoas? Desse jeito. Vou setar para escrever. Materializa ali na sua frente uma pessoa amiga, uma pessoa querida. E começa a escrever para ela, como se estivesse conversando com ela. Traz esse tom de conversa para os textos. É assim que as pessoas se conectam. É assim que as pessoas falam. Caramba, vou ficar por aqui. Vou seguir essa pessoa, vou acompanhá-la, porque eu quero mais. Ela fala comigo. Ela fala para mim. Eu já vivi algo que ela também já viveu. Isso aproxima. E é o que a gente tanto busca hoje. Essa aproximação. Esse acolhimento. A gente quer essa acolhida. A gente quer o abraço aconchegante. E a escrita consegue promover isso. Então, este é o meu recado para os insiders. Os meus contatos, né, Bárbara? Por favor. Ativamente no LinkedIn, Dalva Corrêa. É o meu perfil no LinkedIn. Eu tenho o Instagram também, Dalva Corrêa, oficial. Então, são as duas redes que eu trabalho hoje. Onde as pessoas conseguem me encontrar com muita facilidade. Só mandar um oi, um alô. Fala, Dalva. Que eu respondo. Tá bom? Dalva, obrigada por essa conversa acolhedora. Obrigada por estar aqui com a gente. Foi realmente um abraço virtual. Em forma de palavras. Em forma de áudio. Em forma de vídeo. Para falar sobre escrita. Obrigada mais uma vez, viu? Eu queria agradecer também a presença do Cleiton. E do Fábio. Cleiton. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Dalva. De novo, por ter aceitado esse convite. Foi muito enriquecedor. Essa conversa. E obrigado, Fábio, também por participar. E o meu recado final seria o seguinte, né. Se você hoje vive numa situação que você pode não estar gostando, né. Ou se você hoje vive numa situação, vamos dizer assim, um pouco precária. Talvez aprender a se comunicar melhor. Talvez aprender a verbalizar o que você quer. Seja a saída. Seja o caminho para você se libertar. Então, já está aí uma pessoa que você pode seguir, que é a Dalva. Muito obrigado. Venha com você, Fábio. Cleiton, comunicação liberta. A Dalva aprovou isso para a gente hoje. Aqui eu fiquei extasiado com todo esse ensinamento passado para os insiders. E já fica o convite para a Dalva voltar numa próxima oportunidade, para falar novamente com os insiders. Foi uma honra participar desse episódio. Vou deixar aqui o recado do nosso editor, que é as nossas redes sociais, que é o arroba InsiderCast. Siga lá a gente. Dá aquele joinha para a gente. Compartilha. Vamos ajudar o canal crescer, o canal do YouTube agora. E também o nosso podcast. A gente conta com vocês para formar essa grande família dos insiders. Também manda aquele e-mail para a gente, o contato, arroba InsiderCast.com. Pode mandar crítica para a gente. A gente vai ler com muito carinho. Elogios a gente adora, como todo mundo. E eu queria me despedir de vocês, insiders. E fui!